Se ouvir falar tipo os dinês, é porque Deus é que sabe Boas festas, mais anos, esse casamento seja pra formir O lelo nunu inateria, olo lo umalela Nini wakinyo telia, kahurukunea Nini wakinyo telia, kaumanana Okute imia nyumaninyo, ano mwiwelela Okute imia nyumarinyo, ano mwiwelela Kahialo panogura, ati anogura O lelo tatamuina, o lelo tatamuina telia O lelo nunu inateria, olo lo umalela O lelo tatamuina telia, olo lo umalela O lelo nunu inateria, olo lo umalela Nini wakinyo telia, olo lo umalela O lelo tatamuina 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 telia, olo lo umalela Já na pia, na nozuela, wetela Maka lela casamento, mila truza mpani Zimbala mpani, kahie no nyakuli anota E truza mwiko Olelo tatamwinatela, olelo huma lela ni Olelo nunu mwinateria, olelo huma lela ni Olelo tatamwinatela, olelo huma lela ni Olelo nunu mwinateria, olelo huma lela ni Hey, hilário, ofélia, mas amor mais paz nesse laripá E flóximo goa de raça, na minha voz e não sentou pra mim pá Mocê que fosse Danta pouca pensão Olelo tatamwinatela, olelo huma lela ni Olelo nunu mwinateria, olelo huma lela ni Olelo nunu mwinateria, olelo huma lela ni Olelo numu mwinateria, olelo huma lela ni Olelo tatamwinatela, olelo huma lela ni Olelo nunu mwinateria, olelo huma lela ni Olelo tatamwinateria, olelo huma lela ni Olelo nunu mwinateria, olelo huma lela ni Amém